Os parágrafos obrigatórias, quatro parágrafos, três períodos, o que fazer em cada um, né? E também como... Sala de aula cheia e por aqui todo mundo concentrado e de olho na professora, porque ele tá chegando. É o Enem 2022. Últimas semanas para a prova e é hora de manter a calma. E manter o equilíbrio, manter a rotina de estudo que você já desempenhou durante todo o ano, ela é muito importante, até mesmo pra sua confiança nessa reta final. Uma alimentação saudável, uma boa noite de sono e foco. Foco naquilo que o trabalho todo ano foi feito, vai dar certo, vai surtir efeito. A Emanuele tá encarando uma rotina tripla de estudos. Além do Enem, ela também vai fazer o PISME. De manhã eu ainda tô no terceiro ano regular e aí à tarde eu tô aqui no intensivo pro Enem e à noite eu tô estudando por conta própria pro PISME mesmo. E qual a sua área de estudo preferida aí pra ingressar no ensino superior? Eu quero muito a área da saúde e no PISME eu tô pra fisioterapia. O Enem ainda tá em aberto. Ela tá indecisa na escolha do curso, mas tem uma turminha que já sabe o que fazer. Vai tentar qual curso? Medicina. Jornalismo. Medicina. Bacharelado de composição. Neste ano as provas vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro, dois domingos. De acordo com o Inep, mais de 3 milhões 390 mil pessoas se inscreveram para o exame. No primeiro dia, os candidatos vão ter 5 horas e meia para responder 45 questões de linguagens e códigos, 45 de ciências humanas e fazer a redação. No segundo domingo, são 5 horas de prova e 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. Quando o assunto é redação, a professora Juliana tem as dicas. O principal é trabalhar sempre a parte de estruturação, ter o domínio do tipo de texto exigido na prova, além do reconhecimento dos diferentes repertórios, que podem ser aplicados aos diferentes eixos temáticos. Assim, um aluno adquire conhecimento e se prepara de forma efetiva para todos os temas na hora da prova. Sem dúvida, isso garante o maior sucesso dos nossos alunos. E nada de desespero. Nada de desespero. Manter a calma, o equilíbrio nessa hora é fundamental para garantir a concentração e se sentir mais confiante diante dos diferentes temas propostos. A Jéssica já passou pela experiência duas vezes e vai encarar o exame pela terceira vez. Ela quer cursar Medicina e conta como está a preparação para o Enem. Eu estou tentando focar bastante em matemática e em redação, que são as disciplinas que mais valem ponto e que vão conseguir elevar minha nota. Vai ser a terceira vez, o terceiro ano que eu vou tentar o Enem para Medicina, porque é meu sonho. Eu sempre quis muito cuidar das pessoas e é uma coisa que eu quero batalhar até conseguir. Não penso em nenhum outro curso. E a rotina de estudo agora nessa reta final, como deve ser? Principalmente os conceitos e as disciplinas que têm mais relevância para o Enem. Como a gente fala de média aritmética como resultado final, todas as disciplinas merecem uma determinada atenção. Atenção especial para matemática e redação, que contemplam mil pontos. Voltar sempre nos raios X que foram trabalhados durante todo o ano para saber quais são os conteúdos e as disciplinas que mais aparecem para dar um foco nessa reta final. Então, vamos lá.